A Jardineira, projetos de paisagismo e conservação de áreas verdes. Novo endereço, Avenida Vladimir Meirelles Ferreira, 1485 no Jardim Botânico. E hoje no quadro da Santa Emília Volkswagen, aqui no Programa Forma, a gente apresenta a nova Tiguan modelo 2012, no quadro passado nós mostramos um pouquinho. E hoje, Duda, nós estamos aqui fazendo um test drive, um best drive da Volkswagen para apresentar a nova Tiguan. É isso aí, Fabinho, o tão esperado lançamento da Volkswagen acaba de chegar aqui na Santa Emília Shopping, aqui ao lado do Ribeirão Shopping, e realmente a gente vai conferir hoje as novidades. Na parte externa a gente vai observar as mudanças que tiveram, tanto na parte dianteira como na parte traseira, e os itens de tecnologia, principalmente que foram incorporados, um carro que já tinha bastante tecnologia, foram incorporados ainda os mais itens de tecnologia. Então a gente vai observar hoje que realmente é um índice muito grande de itens tecnológicos nesse produto. Bom, Fabinho, como a gente está falando, item de tecnologia, o CASE, que era o sistema de partida e abertura das portas sem a chave, antes era um item opcional, agora passa a ser um item de série nesse modelo, tá? Então a gente não precisa mais necessariamente da chave para abrir o veículo ou fechar. Basta apenas um simples toque, que todo o processo de travamento e fechamento dos vidros é feito com apenas o toque do polegar ou de qualquer dedo na fechadura. Também você não precisa mais, não tem mais a ignição, né? Só com a aproximação da chave também você dá a partida no carro no botão. Isso mesmo, apenas um toque no botão, no painel, você já dá a partida no veículo e já põe em funcionamento sem necessidade de colocar a chave no contato. Bom, Fabinho, além dos tradicionais itens que a gente já conhecia desse modelo, foram alguns itens de tecnologia que já foram incorporados também, tá? A gente pode observar que esse já tem como opcional o GPS, agora o navegador, em todas as versões você tem o opcional do navegador. Um outro item que foi incorporado, que não existia nessa versão, é o sensor de fadiga. O que é o sensor de fadiga? Ele faz uma leitura do seu modo após 15 minutos de condução do veículo e faz uma leitura como você está conduzindo o veículo. E aí de tal forma, se você começar a inclinar o volante muito para um lado, muito para o outro, ele vai dar um alarme dizendo que você está na hora de parar, descansar, tomar um café. Isso também é um item novo que passa a ser incorporado nessa versão. E o parque assiste, que já era um conhecido tradicional da Tiguan, que ele estaciona o sistema de estacionamento automático sozinho, hoje ele faz, além de vagas paralelas, ele também faz o estacionamento de vagas perpendiculares. Ou seja, você vai num shopping, por exemplo, você também consegue o estacionamento automático na vaga perpendicular. Isso também é um novo item que já incorpora nessa nova versão da Tiguan. E eu fiquei impressionado com o desempenho do motor da nova Tiguan 2012, Duda. Isso, o motor já é um motor já conhecido nosso, 2.0, né? 2.0 TSI, que é um motor turbo compressor com 200 cavalos. Realmente é um motor, realmente fantástico, já equipa as versões mais sofisticadas do Jetta, como o Jetta Highline, e agora vem para equipar também a versão da Tiguan. É isso aí, vem fazer um test drive na nova Tiguan 2012, e também toda a linha de veículos importados, veículos premium da Volkswagen, aqui na Santa Emília, ao lado do Ribeirão Shopping. É isso aí, venha para cá e confira, porque Santa Emília, é claro, essa combina com você.